Vamos fazer o seguinte para ilustrar os comentários de vocês e para você que está acompanhando o nosso jogo aberto, sentir todas as emoções no Arena Fonte Nova lotada, 48 mil pessoas, foi lindo de ver, segundo o clássico do ano, o Bahia entrou na pressão por ter perdido o primeiro, saiu perdendo, conseguiu a virada, olha aí como foi essa história. Uma grande festa. Com direito a mosaico e bandeirão, a torcida tricolor recebeu o Bahia a plenos pulmões na Arena Fonte Nova. Mas quem tomou a iniciativa do jogo foi o Vitória. PK teve a primeira chance no chute cruzado, mas Marcos Felipe defendeu. Alejandro experimentou do meio da rua e mandou uma pancada no ângulo, um golaço para abrir o placar do Bavi. Com a vantagem, o Leão passou a administrar o jogo, esperando o Bahia, que tinha poucas oportunidades. Mas na primeira que teve, Everton tocou por trás da defesa e encontrou Jean-Lucas livre para empatar. Canjo ainda chegou na bola, mas não conseguiu defender. Na comemoração, Jean-Lucas e Caio Alexandre provocaram vitória. Deram início a uma confusão dentro de campo. Eu fiz a comemoração assim, porque eles fizeram no jogo que foi lá na casa deles, então eu falei com os jogadores que se eu fizesse o gol, eu iria fazer assim durante o jogo. O Bahia foi para cima em busca do segundo gol e levou perigo após essa bola cruzada na área. O árbitro marcou o escanteio e o tricolor aproveitou. O clássico é decidido em detalhe. Se você pegar antes do gol do Bahia, eles não criaram praticamente nada, nada. E numa bola ali no funil para trás, a gente tomou o primeiro gol. E a gente acabou desfocando um pouco, depois tomamos o gol de bola parada. É um clássico, né? Eu acho que o clima é sempre um pouco diferente. Como eu falei aqui, de vez em quando a gente tenta arriscar menos do que o normal. E foi isso. Eu acho que a gente manteve o controle do jogo e não deixou eles criarem muita coisa. E a etapa final começou na mesma temperatura. Everton Ribeiro achou o Tassiano livre, na cara do gol. Mas ele bateu em cima de Lucas Arcanjo. O Vitória tentou responder de fora da área, com Osvaldo e Rodrigo Andrade. Mas Marcos Felipe estava ligado. Nos treinamentos, muitas das vezes as pessoas não enxergam os bastidores lá, mas os jogadores têm se dedicado, têm se cuidado. Isso é muito importante para que o desempenho venha a aparecer. E se o jogo já não estava fácil para o Leão, ficou ainda pior depois da expulsão de Matheus Gonçalves, por um pisão em Caio Alexandre. No último lance, eu nem percebo que eu estou fora do campo. Então, assim, é muita vontade, eu acho, de poder jogar, de poder ajudar. Mas, infelizmente, errei. Eu assumo que eu errei. Peço desculpa ao torcedor. O Bahia tentou aumentar a vantagem em cobrança de escanteio. A bola passou por todo mundo e sobrou em Cauli, que cruzou para Canu mandar por cima. Com um a menos, o Vitória pouco produziu. Caio Vinícius tentou de cabeça, mas mandou para fora, sem perigo. Muito pouco para evitar o triunfo do Bahia. E a tal hegemonia tricolor na Arena Fontenova continua. Agora, são oito triunfos seguidos na temporada. E nos clássicos, são 11 jogos com apenas uma derrota. Com o resultado, o esquadrão ainda garante vaga nas quartas da Copa do Nordeste. E complica a situação do Vitória. Acho que foi um jogo bem movimentado. Como eu falei no início, lamento muito o resultado. Mas o Vitória mostrou que é uma equipe que, diferente do que muitos imaginavam, é uma equipe que tem capacidade de jogar no barradão, jogar fora e fazer bons jogos. A gente tem que melhorar, achar passe. Eles individualizaram bastante nos três homens da frente, da frente, que eu quero dizer, do meio, né? Os homens mais avançados do meio. Então, quando nós tivemos a possibilidade de encontrar bons passos, a gente conseguiu construir boas jogadas. Nós finalizamos menos do que o normal. Mas o controle do jogo, ele, enquanto nós estivermos bem fisicamente, ele não deixou de existir. Eu vou aproveitar essa fala do Rogério para jogar para vocês. Ele fala, enquanto a gente esteve bem fisicamente. É algo que a gente percebe. O Bahia parece que cansa em determinado momento, diminui muito o ritmo, né? O Vitória, mesmo com um a menos, tentou continuar ali, claro, mesmo cansado. Mas parecia até estar mais inteiro que o Bahia, que tinha 11 jogadores. Acho que isso que tem incomodado o torcedor. Aquela falta de vibração nos 90 minutos, principalmente quando se fala de um clássico. Queria ouvir a análise técnica de vocês em relação a partidas, escolhas dos treinadores. Ô, Ju, é o jogo que o Bahia propõe, né? Que é um jogo de posse de bola no campo adversário. Não é uma posse de bola cadenciada. É uma posse de bola com muita movimentação, com jogadas rápidas. Isso cansa também. E quando você, quando perde a bola, não desarma logo no próprio campo adversário, você tem que estar toda hora correndo para trás em transição defensiva, gera um certo desgaste. O Vitória já tem um outro modo de jogar, né? Ele baixa as linhas e ela balança para o lado que a jogada acontece, individualiza algum tipo de marcação, faz as bolas longas à frente. E quando o atleta perde essa bola na frente, o Vitória tem seis, sete jogadores atrás. É um time que dificilmente é contra-atacado, né? O Condé é muito mais ponderado nessa questão ofensiva. Ele se arrisca menos. É um estilo de jogo. Não estou dizendo que um estilo é melhor que o outro. É em cima da característica que tem os atletas, né? O Rogério sentiu. Eu vi que ele ficou um pouquinho chateado de não ver a equipe com ímpeto quando teve um homem a mais. Mas é um time que propõe, um time que sempre vai para cima, que vai arriscar. E em muitos momentos do jogo, a gente vê Canu e Cuesta na intermediária adversária. São os homens mais recuados do Bahia, né? Por quê? Porque caso perca a bola, tem muita gente próxima para tentar tomar. Mas quando não consegue, tem que correr para trás em velocidade. Isso também gera um certo desgaste. O Vitória, dentro da proposta, porque aquela fala do Rogério de controlar, porque o Condé falou antes que o Vitória teve o controle do jogo, o Bahia teve a bola e o Vitória teve o controle. O Condé, eu acho que quis se referir ao seguinte, o Bahia tinha a posse e ele controlava a posse do Bahia porque até uns 20, 25 minutos, o Arcanjo não tinha feito nenhuma defesa. O Bahia não finalizou nenhuma vez em 25 minutos. Exatamente. Aí por isso vem a fala dele. Mas o Rogério já analisa por outro lado. Em nenhum momento também o Vitória controlou o jogo, né? E aí o Bahia foi forçando, encontrou os espaços e virou o primeiro tempo em 2x1 e esse resultado acabou sendo o resultado ratificado no segundo tempo. Hugo Aparecida falar? Pode falar. Bom, porque eu vou dizer uma coisa aqui. Não importa para o torcedor, o Bahia levou 25 minutos sem chutar uma bola no gol de Lucas Arcanjo. Eu, olhando o jogo, eu disse assim, se o Rogério quiser entrar nessa defesa do Vitória com esses três volantes, ele vai ter que botar Biel e Ademir para abrir o jogo pelos lados e aí ver o que vai acontecer para abrir. Mas acontece que antes disso, os mesmos que estavam em campo virou o jogo. E quando virou o jogo, aí ele disse assim, peraí, meu irmão, agora eu vou ficar aqui com os meus aqui, blá blá blá, titi. Muita gente reclamou, muita gente não, ah, poderia ter tirado não sei quem que estava Muita gente reclamou porque ele não botou Biel. Não, de Biel. E outra coisa, não é só Biel, Ju. Não sei quem cansou. O Bahia sabe o que está acontecendo no elenco dele. O Marcos Victor já foi de volante contra o Jiquier e foi mal. Foi ontem de lateral quebrar o galho porque o Gilberto morreu, quer dizer, morreu no bom sentido, deu um sangue, para mim jogou uma bela partida. Aí, lá vai o rapaz e lateral direito. Por quê? Porque não tem três para cada posição. Ah, Marinho, mas o Rian Carlos machucou, o Caio Roque, né? Ainda não chegou, não mostrou o seu talento, mas dentro de campo. E eu, como analista, eu tenho que dizer o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é, ainda falta o Bahia, no mínimo, cinco peças. Ainda falta o Bahia mostrar que o seu time é time de ganhar com o pé nas costas. Isso não nos deixa à vontade. Ah, é líder da Copa do Nordeste. É líder com a campanha irretocável até agora. No Baiano, foi a melhor campanha. Muito bem. Dois jogos do Bavi. Aquela confiança que o torcedor tinha atrás antes. E assim, o Bahia, corra do Bahia, fuja do Bahia, não sei o que do Bahia. Será que é a mesma? Será que não tomou o susto de ver que o Vitória não é a perebada que todo mundo pensava que o campeonato estava entregue? Vai depender muito do jogo lá do Barradão e do jogo da volta. O campeonato está em aberto. Eu que ontem, na jornada, disse a Hugo Aparecido, para mim o Bahia é favorito do jogo. Para mim, essa massa vai empurrar o Bahia e o Bahia vai ganhar o jogo. Por uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, eu estava certo. Eu terminei acertando no meu raciocínio. Mas eu esperava mais. Depois de 2x1. Um jogador a menos, eu esperava mais. Como o Bahia jogou no Barradão e tomou a virada de 3x2, com menos 2 também. Teve dois jogadores expostos. Então, o Bahia é detalhe. Vou votar em Matheus Gonçalves para que sirva de exemplo para os outros. Cabeça no lugar. As pernas têm que correr, comandado pela cabeça. Como disse o Hugo, agora tem uma coisa que eu vou dizer aqui para você. Você que veste a camisa do Bahia e do Vitória tem uma responsabilidade muito grande com essa nação. Então, tem que pensar. E, com relação aos organizadores do evento, o juiz ontem, o pernambucano, que eu esqueci o nome dele aqui agora. É Rodrigo. Rodrigo, Pereira, alguma coisa. Você é fraco. Ou, como é que você está com o FIFA aqui no peito? E é um ato que o Vitor Coençal dá um carrinho na bola, você marca. O Wagner Leonardo foi lá. Eu até achei que foi injusto o cartão. Aí alguém mandou uma imagem para mim com o Wagner Leonardo mordendo o Everaldo embaixo. Mas, se você for olhar, a arbitragem dele não agradou nem ao Bahia e nem ao Vitória. E a gente sabe que a arbitragem é fogo. Tem que estar bem. Tem que trabalhar direito porque o espetáculo faz parte da arbitragem também. Olha, o jogo do Bahia, eu acredito que o Vitória já fez e ontem fez uma boa leitura do jogo do Bahia. O Vitória botou o PK, que é o lateral esquerdo, para jogar ofensivamente porque o Bahia não tem um ponto a direita. O Everton Ribeiro estava sendo bem marcado pelo Rodrigo Andrade. Uma bola que houve dúvida entre o Rodrigo Andrade e o PK, o Everton Ribeiro entrou e fez o cruzamento. O Vitória também falhou. Não sei se era ali para o Leonardo ou o Oswaldo acompanhar o Lucas, o Jean Lucas, que fez o gol. Mas o time do Vitória estava, como o Leo falou, estava controlado porque o Bahia tinha a bola, mas só vinha pelo centro. Fica fácil para eu defender e sair eu com três volantes jogando só pelo centro. Então o Vitória já sabe o que tem que fazer para matar o Bahia. Onde é que nascem as jogadas do Bahia? Cauli, Everton Ribeiro, Caio Alexandre. Matou os três, o Bahia faz o quê? O Vitória inteligentemente deixou a bola com o menos hábil da equipe do Bahia, que é o Canu. Então o Canu fez um serviço para o Everton Ribeiro que ajudou o jogo. Mas a leitura do Vitória foi perfeita. O Vitória hoje tem consciência que o Bahia melhor tecnicamente é. Mas o Vitória jogando fisicamente do jeito que joga, o Vitória é um time nota 6. Sai um 6, entra um com nota 6. O Vitória, o Bahia tem dois ou três jogadores nota 7, nota 8, que saem eles e aí quem vai entrar é nota 5. Então o Vitória é um time mais equilibrado. Eu acredito que o Vitória ainda para o Campeonato Brasileiro falta trazer alguém para resolver. O Bahia tem que trazer peças para ter competitividade no elenco, porque hoje não tem. Você sabe que o Caio Alexandre é titular, que o Cauli é titular, que o Everton Ribeiro é titular e não tem sombra. Então você precisa de competitividade no elenco para não ter discrepância na hora que você precisar mudar. Foi o que o Rogério mesmo falou na entrevista coletiva dele, que ele não tem a mesma qualidade para botar em campo. É, rapidinho. Eu acho que no meio de campo do Bahia é resende e mais quem quiser botar. Tem que tirar um. Na minha modesta opinião, jogar sem resende, que é um jogador de marcação, jogador de cabeça em pé, jogador que sabe jogar com a perna esquerda. Resende é titular, não tem pitbull no meio de campo do Bahia para marcar. Ah, mas o sistema do jogo é esse, é Caio Alexandre, é Lucas, é Jean Lucas, que joga muita bola, mas falta resende. E Canu, parabéns, Canu, você enfiou para a Everton um gol e você foi lá e fez outro gol. Parabéns, Canu, vá calando as nossas bocas. Nunca critiquei, nunca critiquei. Tem coisa que às vezes ajuda a gente no momento, mas a médio prazo acaba complicando. Olha bem, Tassiano não é atacante. Ele deu certo, ele fez alguns gols. Você está perdendo um jogador forte de marcação de meio campo, com chegada na frente, que vai dar robustez ao meio, com capacidade de finalização, porque ele fez uns gols na frente e aí se entende agora que ele é um homem de frente. Eu acho que você perdeu um jogador importante no meio e não é fácil para o Rogério. De competitividade no meio, né? Exatamente, ele pode trazer Tassiano, empurrar Cauli na frente, não vai mexer nas peças. Não vai mexer no sistema e fica mais forte. Do jeito que está marcando, Ju, você vai ter alguém... Vai encontrar problemas, vai encontrar problemas. Ainda mais brasileira. Já, já a gente...